o Wagner Carvalho aqui falando você está no Filhos canal e tem muita coisa para gente falar hoje aqui neste canal nesta tarde gente muita coisa nós temos aqui a irmã da Mani Rico que discutiu com fã do Davi aí muita coisa para gente falar aqui nós temos ontem a noite do terror né na Globo a Globo perdeu ontem gente pois é né ficou em segundão segundo lugar nós vamos falar sobre a audiência da Globo que vem vem assim sendo devastada né então é isso gente é eu peço a você que deixa o seu gostei e inscreva-se no nosso canal é bem fácil rápido na tá não é de graça não custa nada nós precisamos muito da curtida de vocês para que o YouTube aí recomende o nosso canal para outras pessoas também que curtem aí é esse tipo de conteúdo tá gente então começando aqui por essa polêmica né aí que envolve a irmã da Mani Rego né e o Davi vamos lá gente o que que o Léo dia nos trouxe aqui sobre aí essa questão né envolvendo aí a ex-cunhada do Davi Brito vamos lá após ser confirmada em um evento na Bahia Fabiana Rego irmã de Mani Rego se deparou com o comentário de uma fã do do ex-cunhado Davi Brito opinando que ela deveria agradecer ao ex-BBB pela visibilidade a escritora então não deixou barato respondeu ao internauta e ainda aproveitou para alfinetar o campeão do Big Brother Brasil 2024 e não deixe de agradecer o Davi por essa visibilidade que vocês têm depois que ele comeu pão que joga uma só lá no BBB disse a fã do ex-brother só depois que eu queria agradecer a minha família por todas as vezes que o acolheu por todos os passeios em outros clubes pelas datas comemorativas celebradas conosco pela casa onde morou pelo carro que usou para trabalhar pelos presentes recebidos e principalmente pelo respeito pela ética e pela moral junto ao privilégio de conviver conosco uma família de caráter respondeu prontamente a irmã de Mani olha gente é aqui está a gente o print tá para provar aí que houve essa discussão entre o fã de Davi e a e a irmã da manieco né a ex-cunhada do Davi e é isso gente que que vocês acharam aí desta resposta da 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 senhorita qual o nome dela aqui gente o nome dela da senhorita enfim da ex-cunhada do Davi tá então comente aí e que é isso e vamos agora sem perder tempo para a fazenda olha é aqui nós estamos no portal uai uai isso e o portal uai ele vem trazendo essa informação a coceira não para irmã de Davi Brito Raquel Brito parece que está com algum problema desde o início do programa vídeos da baiana coçando as partes íntimas estão dando o que falar recentemente alguns piões indicaram uma pomada íntima para resolver o probleminha de Raquel Brito no entanto enquanto a jovem dialogava com uma outra peor e preparava uma espécie de omelete a coceira atacou novamente a mesma mão que usou nas partes íntimas Raquel quebrou os ovos durante o preparo do alimento além de Camila Moura sugerir uma pomada a baiana a destacar que todas deveriam usar outras peoras do no confinamento também expressaram preocupação com a saúde vaginal da moça nas redes sociais os internautas ficaram divididos entre opiniões a quem julgue que tudo isso não passa de uma estratégia para chamar a atenção do público e a quem acredite que realmente a coceira seja algum problema de saúde de Raquel Brito eu acho que é uma estratégia dela para chamar a atenção do público e ficar famosa comentou um usuário famoso tempero baiano comentou outro usuário é mania que ela tem normal gente que apelação desse site disse mais um só para constar a gente a mãe da Raquel Brito também se manifestou sobre isso e ela falou que é um hábito que a filha tem e até deu risadas e tem um vídeozinho aqui olha é destacando aí esse hábito né da Raquel Brito que está até então né preocupando os fãs né gente vamos lá vamos assistir aqui rapidinho esse vídeo vou comer aqui mesmo porque na mesa senta com você e é mole não gente é preocupante de fato né e os fãs da Raquel é que estão preocupados outras pessoas né brinco com isso e eles caçam disso mas é um problema sério tomara que a produção de a fazenda veja alguma forma de ajudar a Raquel Brito nesse sentido né vamos ver e falando agora de Deolane gente Deolane Bezerra vocês sabem que ela saiu da cadeia ontem está solta livre leve solta tá a influenciadora Deolane Bezerra apareceu na manhã desta quarta-feira na segunda décima segunda vara criminal em Recife para assinar o termo de compromisso do Alvará de soltura após ser presa na operação integration e ela disse assim gente estou me sentindo muito bem quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto foram muitas mentiras espalhadas creio muito no Senhor Jesus Cristo e que a justiça será feita disse Deolane na saída do fórum e vamos assistir o vídeo das declarações da Deolane Bezerra junto à imprensa assim que saiu ali do fórum e tem também encontro dela com os fãs e muita coisa vamos lá eu quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto foram muitas mentiras espalhadas creio muito no Senhor Jesus Cristo que a justiça será feita graças a Deus o desembargador Eduardo Maranhão viu a sua grande legalidade do processo tudo vai dar certo eu sou inocente eu agradeço aos que me apoiaram não eu não posso falar sobre o processo tá sobre o segredo de justiça mas o que eu posso falar é que eu sou inocente tá bom eu não tenho a dizer nada eu tenho a dizer que eu faço publicidade eu tenho uma coisa que você pode fazer muito isso eu vou fazer muito a vida eu não acho que a gente foi embora meu amor me eu tô me tremendo ai meu Deus vou passar mais para a mão beijo linda Eu te amo, eu te amo, Cadu! Deixa eu ver se ela não, vai lá! Gente, gente! Eu te amo, eu te amo! Eu te amo, Delane! 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 Sai, deixa ela, deixa ela! Jão Cadu, passa embora! Passa embora, Cadu! Jão Cadu! Amiga! Amiga! Terei o game, Cadu! Terei o game! Terei o game! Valeu a pena! Valeu a pena! Valeu a pena! Delane! Delane! Ah! Ah! Com exceção ao acontecimento que tivemos de saúde da nossa família, que foi o estado de saúde da Ketlin, que chegou a ficar entubada na UTI, desenganada pelos médicos, com exceção desse episódio, esse outro foi um dos mais tristes da minha vida, sabe? Foram vinte dias de... De... Eu não tenho palavras, porque aí me ensurava a dor que eu senti, foi uma dor muito grande, foram vinte dias de dor, de agonia, de tristeza, e hoje saber que elas estão bem, que passaram por esse momento difícil e que podem agora voltar pra casa, pra perto dos filhos, dos netos... Ai Senhor, eu só tenho agradecer, eu não tenho nada a pedir, só agradecer, obrigada meu Deus, muito obrigada! Obrigada a todos vocês que nos ajudaram com suas palavras, mensagens positivas, todas as orações, muito obrigada! E temos aqui gente, o vídeo também da mãe da Deolane fazer um desabafo, ela que ainda não tinha se pronunciado, né, após sair da prisão, se pronunciou em sua rede social, e nós vamos assistir este videozinho aí também, vamos lá! Oi meu povo, tudo bem? Boa noite pra vocês! Primeiro do que tudo, quero agradecer muito a Deus por me dar essa chance de poder estar falando novamente com vocês aqui, através da tela do meu celular. Confesso pra vocês, confesso pra vocês que eu não estou pronta ainda pra falar com vocês, foram dias bem difíceis na vida da mamãe só de vocês, mas prometo que assim que eu estiver mais forte, a gente vai conversar, tá bom? Mas quero agradecer muito, mas quero agradecer muito todas as mensagens que vocês me mandaram, reconhecer quem realmente esteve com a gente o tempo todo, foi muito importante isso, a gente tiramos muitas lições de tudo isso que aconteceu, tá bom? Assim que eu estiver mais forte, a gente conversa melhor. Hoje, quando eu saí, eu vi o carinho de todas aquelas pessoas, pessoas que acamparam lá na frente, pessoas que tatuaram o nosso nome na pele, isso foi muito gratificante pra mim, porque o diabo tenta a todo momento nos envergonhar, mas não vai conseguir, porque eu confio muito na justiça de Deus, confio muito também na justiça dos homens, sei que uma hora tudo isso vai acabar, e nem sempre a culpa vai ser da família ou da véia bezerra, como eu sempre falo. Então, gente, obrigada mesmo, de todo o coração, eu ainda tô muito emocionada, minha ficha realmente ainda não caiu, eu nunca me imaginei passar por tudo isso que eu passei. É, quem me conhece há 30, meus amigos de verdade são de 40 anos, 30 anos, como eu tava falando, né, meus amigos, não tenho muito, tenho poucos, os que eu tenho são de 40, 30 anos atrás. Então, pra eles, eu não preciso explicar nada, porque eles me conhecem, minha vida, minha vida sempre foi muito pública, todo mundo que convive comigo sabe a minha vida. Então, meus amigos verdadeiros, eles sabem que eu nem preciso explicar nada. E pros meus seguidores, os que chegaram agora, os que chegaram há pouco tempo, merecem uma explicação, mas no momento eu não consigo nem falar direito as coisas. Posso falar algo que não devo, posso falar, posso falar algo que não devo, não quero prejudicar minha filha, nem me prejudicar, confio muito na justiça e tudo vai ser esclarecido, tá bom, gente? Mas desde já, muito obrigado, tenho paciência, mas do fundo do meu coração, tenho paciência comigo, muito, mas muito obrigado. Eu não tenho palavras pra agradecer todo esse carinho que vocês demonstraram com a gente. Hoje, hoje, eu vi muitos comentários que foram reais, os nossos fãs, os nossos, os nossos seguidores, nos deram mais apoio do que os próprios que se dizem amigos. Não os meus, os meus estão aqui, meu telefone está lotado de mensagem, eles me apoiando, que confiam em mim. Então, mas muitos que se diziam amigos, não apoiaram, porque são amigos da glória, né? E amigos da glória, eu não quero, quero vocês, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. As investigações continuam, né? É bom ressaltar isso, mas é isso, o que você tem a dizer sobre isso, comenta, compartilha e é isso. E ontem foi a noite do terror, gente, é, para a Globo, a Globo que ficou em segundo lugar ontem, há muito tempo isso não acontecia. E eu falei que isso não ia dar certo, hein? Esse negócio de estrela da casa, reality flopado. Bom, vamos ver o que aconteceu, quem está contando pra gente aqui é o Notícias da TV, tá? Em terça de terror, Globo perde a liderança para a SBT e empata com a Record. Aqui a reportagem é de Luciano Guaraldo. Em crise de identidade de audiência, a Globo enfrentou uma situação atípica de terça-feira. Ao longo da sua programação, perdeu a liderança para a SBT e empatou com a Record. Olha, gente! A estrela da casa, mesmo em noite de eliminação dupla, ficou em segundo lugar na média, atrás do jogo do Corinthians no SBT mais uma vez. Segundo dados do Catar e Bop, obtidos pela Notícia da TV com fonte do mercado, o reality musical comandado por Ana Clara Lima marcou 10,7 pontos na Grande São Paulo durante sua exibição das 22h42 às 23h38. No mesmo horário, o SBT anotou 13,5 e liderou com folga. Já a Record teve uma liderança mais discreta, porém notável. Durante o Vespertino Balanço Geral, o programa de Reinaldo Gotino passou um minuto empatado em primeiro lugar, remetendo à época que era uma pedra de sapato na Globo e causou a morte do vídeo-show. Mania de Você, por sua vez, se manteve na liderança, mas já é uma dor de cabeça na Globo. A novela das nove, que deveria ser o produto mais visto da TV brasileira, ontem não ficou sequer no pódio. registrou 20,2 pontos atrás do Jornal Nacional, de A Família Tudo e do SP2. E até do horário eleitoral, gente! E é isso, gente! É a Globo aí que por muito tempo liderava, né? Lidera a audiência, tá? E até uma questão meio questionável, que eu estou sempre questionando aqui no canal. O que vocês acham disso? Tem que dar uma renovada? Tem que mudar alguma coisa? Pois é, a Globo, né? Poderosa a Globo aí em segundo lugar na audiência. Há muito tempo, gente! Eu estou trazendo isso aqui porque há muito tempo isso não acontece. E isso é preocupante, né? Para uma emissora do tamanho da Globo, que é tida como uma das maiores do mundo! Do mundo! É isso aí, gente! Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like, por favor! Precisamos do seu like, da sua ajuda, tá? E é isso! Vídeos canal! Vídeos canal!